Mano, real talk Hoje nem estou com vontade de editar vídeo e por isso nem vou editar isso Vai ser tipo mega tipo raw E eu estou a filmar um pouco a época a mim fora Que eu estive a fazer a toda da câmera Agora já tenho o cartão Mas vou ser sincero e estou mesmo com preguiça de editar Já filmei um outro vídeo Mas esse vai sair primeiro Por preguiça mesmo Não é por mais nada Mas já, vamos chegar aí o rapadura Foi recomendado pelo meu coach Futebol americano Se estiveres a ver aí o coach isso Andaprops Mas Já mano, estou a fazer esse vídeo mais também Porque já não meto cenas há muito tempo no canal Like há um mês e tal Tenho E ando a publicar vídeos tipo há dois meses Só para ver Hidra, nem não me apetece falar muito do pior Se quero ouvir esse som para caralho Porque O coach mostrou-me tipo os primeiros 40 segundos do som Olha lá Antes do treino E guardei até agora Sem ver Esperou tudo Depois do vídeo O que é isso Beleza Então esse vídeo É um lindo Ele falou Asuję Então Pesco Vamos lá пожалуйста Em França Nascили Deu a riqueza para o canal da beleza do Narderque a poesia. Tchau, pera, calma. Eu estou lento e estou lento, não é mesmo? Calma. Ficou com os trombones, arrepitirem nomes, reproduzindo seus clones Que afastem nos microphones, vejam ao nível baixo Para singles fracos, rachos de cadastros Não sigamos seus rastros Negados, padrastos!! Cidade negada!!! Como madrastos, tiados, já não me arrasta Se formos compra a carta's faixa Ninguém mais empata Medo meu Chapéu de Palha Sigo pra batalha Com força garra inchada, se cravo em menaas mortalhas Tive que correr mais que vocês! Alcança minha vez! Garra com nitidez,ань 북한 X令 Munsters monstru temos Então blasas que são grande lements Eu não sei porra, porra, eu não sei, tio, é o grupo do rap, não sei, ah, fodeu, mas não é o nome dele, ele chama-se rapadura, f***, acho que ele é o rapadura sim, mano. Eu curto, eu curto tipo do... Mano, curta forma como isso foi filmado e tudo, tipo, não é a cena com maior produção e blá blá blá, é simples e é do caralho. Mano, brinca fixe com a palavra, pera, calma. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Caralho, o Brasil tem cuscus, que parte do mundo é que não tem cuscus? Brasileirinho, desculpa, desculpa, eu peço desculpa, eu não quero entrar em guerra com brasileiro nenhum, ninguém na internet ganhou guerra contra brasileiro, desculpa, o vosso cuscus é o melhor que há. Sou doce lá dos engenhos e venho com essa torsura, Tenho poesia pura fartura De rima tenho desenho, nossa cultura Do cima e não por debaixo Não sabe o que é cabra macho, eu me apresento rapadura Espanto seus calças largas com vagas para calouros Estranho o som do Gonzaga, minha sandália de couro Que esmaga cigarras e soros Mata nos criadores, meu povo maior tesouro Amor regional duradouro Recido os ribeirinhos, o mar abaixo em vivência O norte começa a ciência, não enxerga essa concorrência São tão iguais, só vi vários, achei que era só um Se no nordeste não tem grupo bom, não tem lugar nenhum Toma! Ei, nordista agarrece a causa que trouxeste Nordeste não agarra a cultura que estiveste Eu digo norte, vocês dizem nordeste Norte, norte, norte Ei, nordista agarrece a causa que trouxeste Nordeste não agarra a cultura que estiveste Eu digo norte, vocês dizem nordeste Norte, nordeste, norte, nordeste O nordeste é poesia Doutou a mãe natureza com toda filosofia O sol e a lua O sol quente e a lua fria Para o sol eu apagou Para o centro da arquitetura Para o centro da arquitetura Não bebi nada, mano Se eu não estiver no deserto, eu não bebo água assim Nego, o que? Conhece? Sai Isso mudou de música assim, Dredd Calma O que? Caramba, filho O cara é frio, mano O cara é frio Legal, legal, legal Calma, isso não é o vídeo original? Ah, é o da legenda Calma Hashtag me sentindo pirata Mas Essa aí rapadura Acho que é esse o nome do rapá Moleque é bom Ai ai, um gajo Sobre fazer vídeos É uma mistura de não conseguir filmar Quando filmei Filmei com qualidade muito baixa Com isto aqui Por isso não Não vou publicar aqueles vídeos Fuck it E preguiça Muito carregado Muito carregado Na preguiça E já Resta é resto Mas sim Muita preguiça também Porque eu tenho Não, fiz um vídeo em que Reagi a 4 ou 3 sonhos Que nem é tipo Não, nem é a reação É tipo Depois já vem esse vídeo Vai sair depois desse logo Este aqui vou a publicar já Mas É isso Se curtirem desse De vídeos tipo assim Com a webcam e nada de edição Dizem por favor Que isso vai um pouco a tempo Pa carai Eu sou preguiçoso mano Se for para filmar assim mano Eu faço o vídeo pa carai Mas se for para passar tipo Trinta e poucos A quarenta minutos A editar todos os vídeos E ahhh Portanto eu filmo tipo Basicamente com a camera a parte E depois tenho de meter tudo tipo A bater certo Antes de começar a editar Por isso isso leva Fuck it Sou preguiçoso Ajuda-se Curteste do vídeo assim Diz se eu me meto mais vídeos Se não Fuck it Vou levar tipo Como bem pouco vídeo Por semana Porque eu Curtia estar a Publicar pelo menos vídeos Dois em dois dias Vídeos bacanas Em que eu não estou a forçar nada Ah mano é isso aí tio Psss psss Norte Nodresti Hala 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 Aquelas cenas todas com o youtuber Depende Gosto Subscribo Faça isso Psss psss Tchau 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 Tchau